Equipes policiais do Batalhão de Operações Especiais do 16º Batalhão de Polícia Militar, treinadas para darem suporte às unidades de área da PM, estão na região de Paranavaí neste fim de semana. A Operação Pronta a Resposta 4 foi lançada na noite desta sexta-feira, na Praça dos Pioneiros, com a participação de 20 homens do Batalhão de Choque, que irão patrulhar pelas ruas de Paranavaí e distritos. De acordo com o 2º Tenente Fiorelli, comandante da tropa de choque, a operação visa dar uma resposta imediata nos casos de crimes mais graves do município. Senhores, então a Operação Pronta a Resposta 4 está sendo desencadeada em toda a região do 3º CRPM por parte desse pelotão, dessa guarnição específica de choque. A Operação Pronta a Resposta, como o próprio nome já diz, ela visa dar uma resposta imediata no caso de crimes mais graves. Então, caso ocorra alguma situação de novo cangaço, alguma situação que envolva bancos, unidades financeiras, a gente tem essa unidade especializada já em pronta resposta para dar algum reforço imediato no policiamento. Tranquilo? Nesse caso em específico, está sendo aplicado tropas especializadas em choque. Então, se tivermos também alguma situação de controle de distúrbios civis, essas tropas têm capacidade de fazer uma frente, de fazer uma resposta imediata também nessa situação. A operação já está sendo desencadeada desde o dia 23, em toda a região, em todo o Paraná, na verdade. Esse pelotão está designado aqui para a região de Paranavaí e todas as cidades ao redor também. Essa operação vai perdurar a princípio até o dia 28, mas aí teremos novas operações para frente e teremos novos efetivos sendo aplicados também. Então, não tem uma data término para a aplicação dessa tropa no terreno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho